Eu já te disse, companheiro, e estamos tranquilos com relação a isso. Eu diria que 90% da educação está totalmente no nosso controle. Resta uma única minoria que, coincidentemente, são cristãos que fazem apenas barulho. Mas eles se calam. Afinal, 7 a cada 10 cristãos que entram para dentro do nosso sistema de educação, nossas excelentes universidades, acabam, no final das contas, passando para o nosso lado. Quando eu olho, sinto muito orgulho. Devo confessar para você uma coisa. Fizemos um excelente trabalho. Já não há quase mais nenhum professor de oposição. Estão quase todos do nosso lado, cumprindo a missão, lutando pela causa, defendendo o sistema. Eu deixei eles muito bem treinados. Estão oprimindo os que discordam e aplaudindo os que concordam. Você acha mesmo que esses cristãos bananas vão querer virar chacota defendendo seus ideais? São jovens, bobos, precisam fazer parte do grupo para se sentirem valorizados. Essas atitudes dos professores de disseminar as nossas ideologias e oprimir quem se opõe, são seguidas pelos alunos. Hoje, os próprios colegas de turma cancelam uns aos outros. Conseguimos colocar significado em coisas que não têm. Sim, simplificamos em poucas palavras para serem mais fáceis de serem repetidas. Ao fazerem isso, nossos fantoches criam ambiência. Sim, claro, isso é fundamental para que possamos criar o senso comum. Pois todo cristão, ele é tanto retrógrado quanto ultrapassado, assim como também careta. Agora, aqueles que se opõem, nós colocamos no paredão. Literalmente. Por exemplo, falou que não concorda com o movimento LGBT, a gente já taxa como homofóbico. Porque dessa forma, todo o restante esquece que se trata de uma pessoa. Fazem o que tiverem que fazer simplesmente para acabar com o infeliz. Às vezes, a pessoa nem é homofóbica, mas é mais fácil atacar um homofóbico do que o João, por exemplo. E eu confesso uma coisa, eu estou muito surpreso. Surpreso com o trabalho que temos feito e com o número de pessoas que têm nos ouvido cegamente. Muitos pais nem percebem o que está acontecendo. Deixam seus filhos sozinhos nessa batalha. E é justamente por isso que ela precisa ser silenciosa, invisível. É claro que existem os cristãos que não aceitam. Mas não se preocupe com eles, não. São oprimidos, morrem de medo do coletivo. De falar alguma coisa e ser taxado de careta. São uns bananas. E aí E aí Obrigado.